Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Semana de Sul-Americana e Libertadores, os brasileiros muito bem, a partida de ida dos brasileiros nessas oitavas de final foi sensacional, nenhuma derrota, nenhuma derrota, então temos aí a possibilidade de todos os brasileiros, todos os brasileiros se classificarem para as quartas de final, tanto da Sul-Americana quanto da América. E o canal resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada dessa segunda partida. Vamos lá, dá uma olhadinha rápido, para a gente fazer essa perspectiva, e eu peço a vocês, meus amigos torcedores que estão acompanhando aqui o canal resenha com Magalhães, eu peço, lógico, que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que está aqui na descrição do canal. Peço que vocês, se quiserem entrar, entrem no nosso WhatsApp, vai lá, dê o seu nome, o time que você troca, que eu coloco você no grupo, mas só para lembrar, não é para falar de política, é para falar de futebol, beleza? E se você quer ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, aqui embaixo de azul você pode se tornar membro do canal, e também você pode ajudar o canal a crescer quando estivermos fazendo as nossas lives, você pode ajudar através do Superchat, beleza? Então vamos lá, para a gente falar sobre Sul-Americana e Libertadores. Bom, na Sul-Americana, os brasileiros jogam terça-feira, Grêmio e Atlético Paranaense jogam na terça-feira, na quarta-feira tem o Bragantino, e na quinta-feira tem o Santos. Bom, o Grêmio jogou fora de casa e ganhou da LDU de 1 a 0, decide em casa. O Grêmio vem de três partidas sem perder, são duas vitórias e um empate, uma vitória e um empate no Campeonato Brasileiro, e uma vitória, essa, contra a LDU. O time do Grêmio vem pegando mais confiança, vem se empolgando um pouquinho mais, mas tem que estar com o pé no chão, ainda não tem o futebol muito convincente, mas já melhorou bastante do que vinha jogando, já está começando a ter um padrão de jogo com o Filipão. É um jogo muito difícil para o Grêmio, muito difícil para o Grêmio. O time da LDU não é isso tudo, tá? Não é isso tudo. Mas o momento do Grêmio também não é isso tudo. Mas eu, sinceramente, acredito na classificação do Grêmio. Sinceramente, esse jogo tem cara de empate para mim, tem cara de empate, mas eu acredito na classificação do Grêmio. Eu acredito na classificação do Grêmio perante a LDU. Tomara que eu acerte, né? E estou confiando muito, até porque para o Grêmio vai ser muito bom, tá? Vai aumentar a estima dos jogadores. Então, o Grêmio e a LDU, para mim, pode dar Grêmio sim, classificar Grêmio. Atlético Paranaense e América de Calha. A mesma coisa, o Atlético Paranaense jogou fora de casa e ganhou da América de Calha de 1 a 0. Só que tem uma diferença. O Atlético Paranaense está jogando mais do que o Grêmio e o América de Calha, na minha opinião, é um pouco mais limitado que a LDU. Minha visão, tá? Então, para mim, o Grêmio vai ter muito mais dificuldades com a LDU do que o Atlético Paranaense contra o América de Calha. Então, para mim, o Atlético Paranaense é bem favorito, o Atlético Paranaense é bem favorito e para mim o Atlético Paranaense se classifica. Se classifica ganhando, tá? Para mim o Atlético Paranaense se classifica ganhando o jogo. Para mim, é uma time, momento, joga em casa. Então, para mim, o Atlético Paranaense se classifica perante o América Mineiro e ganhando, tá? Aí temos o Bragantino, que fez um placar esplendoroso, 2 a 0, fora de casa. Vai pegar o Independiente Del Valle em casa. Para mim, é igual o Atlético Paranaense. Bragantino vai se classificar e ganhando o jogo também. Para mim, o Bragantino também ganha esse jogo. Vai passar para as quartas com duas vitórias de Independiente Del Valle. Independiente Del Valle, é apenas um surco? Não. Não é apenas um surco. É um time chato, bem armado, mas o Bragantino, para mim, é melhor. É superior, vem fazendo um futebol superior. Então, para mim, o Bragantino também se classifica, igual o Atlético Paranaense, e ganhando o jogo. Só para lembrar, eu disse que o Grêmio também se classifica. Mas, para mim, vai ser mais complicado para o Grêmio, mas se classifica. Mas não sei se o Grêmio ganha o jogo. É que esse jogo encara de empate. E o último, que é o mais complicado, é o Santos, jogando fora de casa contra o Independiente. É o único dos brasileiros que vai jogar fora de casa. Vai decidir fora de casa. Vai pegar o Independiente, que é um time muito do chato. O Santos ganhou em casa de 1x0 só. Vai ser um jogo enrolado. Mas o Santos tem um poder de contra-ataque muito forte. Pode, sim. Tem todas as chances de se classificar. Placar. Sinceramente, eu não sei. Mas, para mim, o Santos se classifica também. Não estou sendo aqui bairrista, não. Porque, vocês vão ver, quando eu falar da Libertadores, que, para mim, tem um time do Brasil que não se classifica. Então, para mim, Independiente de Santos, dá para o Santos se classificar. Não sei se o Santos ganha o jogo. Não sei se o Santos ganha. O Santos pode até perder. Eu acho que, mas no conjunto ali, de gols, eu acho que o Santos se classifica. Placar, sinceramente, eu não sei. Mas, para mim, o Santos se classifica e passa de fase. Então, na minha visão, os dois jogos que têm mais chances dos brasileiros passarem, até de Curanense e Bragantino, os dois mais difíceis, Grêmio e Santos, para mim, o mais difícil, o jogo do Santos. Mas, levo fé que o Santos também se classifique. Agora, vamos para Libertadores. Fala aqui da Libertadores, que começa hoje a Libertadores, também, nesta terça-feira, com Atlético Mineiro e Boca Juniors. Esse placar de 0x0, eu, quando você joga fora de casa e tem um placar de 0x0, eu, particularmente, eu não gosto. Eu não gosto. Por causa daquele, aquela vantagem, né, do gol, do gol fora, né. então, Atlético Mineiro e Boca Juniors. Empate vai para os pênaltis, empate 0x0. Só que eu acho que empate 1x1, se eu não estiver enganado, depois até dou uma, dou uma, dou uma, dou uma olhada aqui, mas eu acho que se der empate com gols, se classifica o Boca Juniors, né. Então, eu, na minha visão aqui, eu aposto no Atlético Mineiro, acredito que o Atlético Mineiro ganhe esse jogo, mas vai ser um jogo encardido, filho. Vai ser um jogo bem encardido. Vou até dar uma olhada aqui, aqui pelo, pelo celular, rapidamente, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver, Libertadores, deixa eu botar aqui, deixa eu ver, notícias, deixa eu dar uma olhada, é, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, olha lá, após empate sem gols na La Bombonera, na última terça-feira, Galo precisa dar vitória no Mineirão para se classificar para o Continental. Então, é isso mesmo, é, que eu estou, que eu estou falando. Porque, é, se der empate, se der empate, de zero a zero, é, leva a disputa para os pênaltis. E qualquer outro empate favorece o time argentino. Então, é isso que eu falei mesmo. Então, esse empate de zero a zero, para mim, não é bom. fora de casa, não é bom, principalmente fora de casa. Mas, o Atlético Mineiro tem time para isso, o Atlético Mineiro tem time para isso. Então, o Atlético Mineiro acredita na classificação do Atlético Mineiro. A única maneira do Atlético Mineiro se classificar direto é ganhando o jogo. Você der empate, com gols, boca, zero a zero, pênalti. Não acredito em zero a zero, não acredito em zero a zero, acredito na classificação do Atlético Mineiro, ganhando o jogo perante o Boca Juniors. Aí, também na terça-feira, hoje, Racing e São Paulo. Para mim, infelizmente, o São Paulo não se classifica. O jogo foi um a um, aqui. É, o empate foi pior ainda, porque o empate de zero a zero, classifica o Racing, porque ele fez um gol fora. O São Paulo só vai se classificar se fizer um a um, aí vai para os pênaltis. Qualquer outro empate acima de um a um, dois a dois, três a três, se classifica o São Paulo. Ou o São Paulo ganhando. Mas, sinceramente, com o futebol que o São Paulo vem apresentando, vai ser até uma surpresa para mim se o São Paulo empatar lá. Sinceramente, vai ser surpresa se o São Paulo empatar lá. Mas, vamos ver, né? Vamos ver mas, sinceramente, eu gostaria muito que todos os brasileiros passassem para a gente saber que talvez isso não seja possível. Se o São Paulo se classificar, vou ser bem sincero. Se o São Paulo se classificar, vai ser surpresa. Para mim, vai ser surpresa. Não estou agorando, não, mas vai ser surpresa pelo momento do São Paulo que é muito ruim. Não vem jogando futebol para isso. Mas, futebol é ondas contra ondas, a caixinha de surpresa, papapá, 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 pode acontecer qualquer coisa. Mas, sinceramente, dos brasileiros entre sul-americano e libertadores, para mim, o que tem menos chame de classificação é o São Paulo. Aí, na quarta-feira, temos Palmeiras enfrentando em casa a Universidade Católica. Palmeiras, favorito, ganhou de 1 a 0 fora de casa e, para mim, ganha de novo o jogo. Se classifica o Palmeiras, o campeão, atual campeão da Libertadores, se classifica com outra vitória. É mais time, melhor momento, é da Católica, não é. Também, chegou lá, ganhei, botei o time e ganhei. Não é. Tem que jogar. Pode ser surpreendido o Palmeiras? Pode, como já foi surpreendido esse ano mesmo, jogando contra o Defesa e Justiça, em cada. Já foi surpreendido e perdeu o título. Mas, é, as derrotas que se aprende. Não acredito que o Palmeiras vá dar esse mole e perder essa classificação que está na sua mão. Então, o Palmeiras, para mim, se classifica perante a Universidade Católica. Aí temos, também na quarta-feira, Flamengo e Defesa e Justiça. Bom, se o Flamengo jogar contra o Defesa e Justiça, igual jogou lá, o Flamengo não se classifica. Apesar de ter ganho de 1 a 0 lá. Se o Flamengo jogar, igual jogou lá, com o Defesa e Justiça, o Flamengo não se classifica. Beleza? Agora, se o Flamengo jogar, igual jogou contra o Bahia, vai ganhar de novo. E vai até aumentar o placar. Não vai ser fácil, porque o time do Defesa e Justiça é muito arrumado. Muito arrumado. Lá, eles perderam para o Flamengo, na boa, no moazar. Não mereceram perder, mas perderam. Então, o placar de empate é do Flamengo. Se o Flamengo perder de 1 a 0, vai para as penas. Se o Flamengo perder de um placar maior, tipo 2 a 1, se classifica o Defesa e Justiça. Mas se o Flamengo jogar, igual jogou contra o Bahia, o Flamengo se classifica. Eu, na boa, aposto no Flamengo. Para mim, o Flamengo passa perante o Defesa e Justiça e vai para as quartas de final. Poderíamos ter surpresa? O Defesa e Justiça pode aprontar igual aprontou perante o Palmeiras? Pode. Mas, sinceramente, eu não acredito que os jogadores vão fazer uma partida tão ruim quanto fizeram lá. Então, para mim, se classifica o Flamengo. aí na quinta-feira, Internacional e Olímpia. O empate, fora de cada, de 0 a 0. É a mesma situação do Atlético Mineiro. Só que o Olímpia, para mim, é mais fraco que o Boca Juniors. Mas o Internacional também não vem jogando isso tudo. É um jogo complicado. Porque qualquer empate com gols, classifica o Olímpia. Qualquer empate com gols. Então, na hora de montar a estratégia, o Olímpia pode montar uma estratégia de partir para dentro do Internacional para tentar o gol. Mesmo que tome o gol, tomou 1 a 0, o Olímpia ainda não fica desesperado. Porque se mete um gol e empate, o resultado é do Olímpia. Então, é um jogo muito difícil para o Internacional. Principalmente pelo placar que aconteceu lá, de 0 a 0. Tem treinador que falou que o placar é bom. Na boa, ele está falando para jogar para a galera. Empate lá, de 0 a 0, não é bom não. Lógico. É melhor do que a derrota. Óbvio. É melhor do que a derrota. Mas o 0 a 0 é perigoso. Se tiver que ser empate, é melhor que seja com gosto, que você traz a vantagem para casa. Mas eu acredito no Internacional e acredito em vitória do Internacional fora de casa. em uma vitória do Internacional fora de casa. E, para terminar, Fluminense se é o Portem. Fluminense meteu 2 a 0 fora de casa. Agora joga em casa contra o Serra Portem. Fluminense se é a Machime e tem o placar a seu favor. Então, para mim, Fluminense se classifica. E ganhando o jogo. Então, para mim, entre Sul-Americana e Libertadores, para mim, o único jogo que infelizmente eu não levo fé. Não levo fé. Vai ter jogos muito difíceis Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos. Jogos muito difíceis que pode dar qualquer coisa. Mas, para mim, hoje, o único time que eu não apostaria que se classificaria era o São Paulo jogando fora de casa perante o Haas. Pode acontecer? Pode. É futebol. Mas, sinceramente, eu não acredito. Então, galera, essa foi, esse foi, é, a nossa pré-análise de Sul-Americana e Libertadores, segunda partida das oitavas de final de Herta e Sula 2021. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau. Tchau.